Meus amores, para tudo para esse vídeo aqui hoje, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convidei a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, assim sempre que tiver conteúdo novo, o YouTube vai estar enviando para você. Deixa aí o seu like, tá bom o seu comentário, que ajuda muito no engajamento do vídeo, no crescimento do canal. E se gostou, gente, compartilha. Hoje nós vamos estar pintando essa princesa linda. Foi aí um brinde, tá? Da postila de número 14, do Rogério Roger. Se você não adquiriu ainda a sua postila, eu vou estar deixando o contato dele na descrição do vídeo. Corra lá, adquira a sua postila, gente, porque tá uma bonequinha mais linda do que a outra, tá? Essa daqui é um projeto disponível, e por isso, o risco dela, você encontra o link na descrição do vídeo, tá? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, é só imprimir e vir pintar essa princesa maravilhosa comigo. Gente, olha que coisa mais linda. E essa saia, nós já temos o passo a passo aqui no canal também, tá? Foi a nossa aulinha anterior, e ficou muito linda, gente. Bem fácil de fazer, bem rápida, e fica uma graça. Olha só, trouxe ela na tonalidade aqui da saia, eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu coloquei, gente, as borboletinhas aqui depois, porque vocês vão ver aí no final do vídeo, né, que manchou aqui, manchou aqui, manchou embaixo da saia também. Então, a opção é se você trabalhar com o extenso, né? Então, tá aquele o extenso de borboleta aqui. Fica a critério se eu colocar ou não colocar, tá bom? Eu coloquei porque eu manchei mesmo, mas eu gostei, gente. Dizem o que vocês acharam. Eu gostei dela com borboletinha, e eu espero que vocês gostem também, tá? Você pode usar qualquer extenso aí, que tiver borboleta, tá? Que vai ficar bem legal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou estar deixando pra vocês agora a nossa listinha de materiais, as cores que eu utilizei, tá bom? Tenha todos uma ótima aula. Não esqueça de conferir a descrição do vídeo, e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Olha só, vou começar pintando aqui a nossa bonequinha, tudo que está atrás primeiro, tá? Aqui no caso, eu vou estar fazendo um fundo aqui bem rápido. Vou estar utilizando o rosa chá, o verde bebê, e um pouquinho de uma misturinha que eu fiz aqui, que é branco, clareador e diluente, tá? Você pode só pegar um pouquinho do clareador, ou pode só trabalhar com a tinta mesmo. Eu vou usar essa misturinha só pra deixar mais suave, tá? Eu vou estar pintando essa bonequinha, gente, pra estar colocando essa sainha aqui que a gente fez, tá? Foi o nosso último modelinho que a gente fez aqui no canal, tá? O vídeo anterior a esse, a gente fez essa sainha, e eu vou estar pintando ela com as tonalidades bem próximas, pra estar colocando essa sainha aqui, tá? Então, vamos lá. Pegando aqui o meu Condor 462, número 4, tá? O pituar que você tiver aí, que se adaptar melhor pra fazer esse fundo. Aqui, ó, a minha blusinha aqui vai ser uma tonalidade verde. Então, eu vou evitar trazer um pouco do verde pra cá, pra destacar mais. Aqui na parte de baixo, eu começo com rosa e vou subindo com verde. Pego um pouquinho do meu rosa chá, ó, um pouquinho aqui da minha misturinha. Dou uma misturadinha, ó, vai ficar bem, bem suave, tá? Ó, vai ficar mais clarinho. Apertei bem aqui. Vou vir, ó, a partir daqui do cantinho, ó, com a mão bem leve. E vou começando a sombrear aqui. Parte de baixo, ó. Medida que eu vou afastando, ó, vou sumindo com a tinta. Vou trazendo mais aqui pra baixo, ó. E assim, a gente vai subindo pra cima. Vou pegar mais um pouquinho aqui em cima, ó. Opa, me deu uma chatinha aqui. Ah, já começou, meu povo. Deixa eu passar um paninho aqui pra ver se não mancha muito, né? Se não acontecer isso, não foi eu que pintei, né? Esse é o segredo de alguns extensos que eu uso. Quando extensos, uma seguidora me pediu a numeração, os extensos, né, que eu uso. E agora que eu falei extensos, que eu lembrei. Mas eu sempre trago, né, durante os vídeos e mostro a numeração que eu tô utilizando. Vou pegar o verde bebê, ó. Tá? Vou pôr aqui no prato e um pouquinho na minha misturinha. Como eu disse, gente, você pode tá pegando o clareador e misturando. Você pode tá usando também o diluente. Ou até mesmo um pouquinho do branco, tá? É pra deixar bem mais claro. Observe que eu não tirei o rosa, tá? Do pincel. Não tirei. E aqui eu vou começar, ó, subindo com o verde. O verde, ele fica bem mais suave do que o rosa. Então, a imagem é escura, né? Ó, próximo aqui da minha flor, gente, eu vou colocar bem, porque as minhas pétalas vão ser branca. E eu quero que ela destaca bem aqui atrás, ó. Então, vou pegar bem aqui esse verde próximo aqui da flor, ó. E vou espalhando. Trago pra próxima do rosa, ó. Ó. Bom, gente, tá um fundinho bem suave. Vou pegar um pouquinho mais aqui do verde. Puro. Porque eu quero realçar aqui próximo à minha flor. Quero que fique mais marcadinho. Pra quando eu vim com as pétalas, ela destacar no meu tecido branco. Ó. É um fundo opcional, né? Que você pode trabalhar com estêncil também, enfim. Fica a seu critério aí como você vai fazer o seu. Agora que eu já trabalhei o fundo aqui, tá? A gente vai começar pelo cabelinho, que é a parte que está mais atrás, tá? Deixar apenas esse caixa aqui que passa por cima. E vou começar pelo cabelo. Vou usar aqui meu pincel de... Seu lado acabou tocando aqui. Vou usar o pincelzinho de número 4 pra gente começar vindo, né? Dessa parte de trás pra frente. Pego aqui minha tinta preta. Vou começar, ó, por baixo. E hoje eu vou estar utilizando, gente, o camurça, tá? Pra estar desbotando aqui o nosso preto. Está fazendo os fiozinhos, o brilho do nosso cabelo. Eu vou estar usando o camurça. Aqui, ó, eu estou preenchendo mexinha por mexinha. Mas eu já vou mudar isso, tá? Eu vou usar as mexas que eu tenho aqui no meu projeto apenas pra me direcionar aqui na minha pintura. Tá? Então, eu vou preenchendo, ó. Ó, preenchendo. Essa parte de trás. Vou pegar aqui o meu camurça. Deixa eu tirar aqui um pouco do excesso de tinta do pincel. Vou pegar aqui o camurça. E nós vamos, ó, vir marcando. Desbotando, né? Ó. E aqui é que a gente separa, ó, uma mexinha da outra, ó. Tá? Porque assim, quando a gente finalizar, a gente vai conseguir encontrar aqui onde a gente vai estar colocando nossos fiozinhos, né? Vou vir pra essa daqui. E ela, como é um pouquinho maior, eu vou estar utilizando o pincel de número 6. Também da Condor, tá? 421. Então, eu vou começar aqui por baixo, né? Pegando já aqui a pontinha do meu cabelo, ó. Essa vai ser uma mexa um pouquinho mais clara. Eu posso vir, ó. Onde eu vou estar colocando o camurça, eu posso estar deixando sempre encher, ó. Ó. Entro com o camurça. E já vai se misturando com o preto, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aqui nós temos a nossa florzinha, então a gente contorna a pétala dela aqui. Aqui nós temos a nossa florzinha. Aqui nós temos a nossa florzinha. Vai começando a ter forma aqui o nosso cabelo. Vou vir aqui nesse cantinho. Você pode até estar utilizando um pincel menor aqui nesse cantinho. Contorna a mãozinha e o pescoço dela aqui. Vou vir com um pouquinho do camuça fazer essa voltinha de uma mecha que temos aqui. E volto com o preto. Ó, feito isso, a gente vem pra cá. Contornei aqui a mãozinha dela, ó. Minha mãe, ela foi pra rua hoje sem mim. Eu deixei meu celularzinho aqui sem colocar no silencioso. Caso ela precise ligar, né? Ó, deu uma iluminada aqui nessa pontinha, separando esse cacho desse daqui. Agora eu vou subir pra cima. E aqui nós temos um ponto bem interessante. Essa é uma mecha que fica mais iluminada, tá? É, fica por cima dessa mecha e dessa aqui de baixo. Então, eu vou começar preenchendo no meio com preto, ó. A gente vai trabalhar bem aqui essa... Essa mecha, ó. Vou fazendo aqui as curvinhas, né? Que tem aí no projeto. Fazendo aqui com preto, ó. Puxando sempre pra baixo. É a parte que vai pegar sombra, ó. Minha mãozinha aqui a gente contorna com preto. E puxa pra cima. Peguei um pouquinho aqui. Já vou entrando com o camurça. Tchau. 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 Vamos lá. E contorna aqui o rosto dela. A flor, ó. E entro com o camurso. A flor, ó. E entro com o camurso. Ó, esse lado preenchido, a gente passa pro lado de cá. Já vou vim com o pincel de número 4. Com minha tinta preta, ó. Próxima aqui do pescoço dela, ó. A gente preenche de preto, contornando o pescoço. Nessa outra mechinha que eu tenho aqui, ó. Entro com o preto, contornando aqui o rostinho dela, ó. E vou dar uma pequena iluminadinha aqui com o camurso, ó. Nem limpei meu pincel, que é só pra iluminar mesmo. Separar uma mechinha da outra, porque uma parte fica mais escura, tá? Quase não dá pra vocês verem, né? Mas tem uma pequena luzinha aqui. Quando você for pintando assim, você vai ver que o camurso, ele aparece um pouquinho no preto, tá? Vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui, porque eu vou começar nessa pontinha, ó. Nós temos três pontinhas aqui. Vou começar por essa segunda. Com o pincel número 4, ó. Eu vou fazer essa curvinha. Só que o que que acontece aqui? Quando a gente faz essa curva, aqui dentro nós temos um cabelinho, tá? Então, eu vou vir aqui com o preto, ó. Subir. Aí, eu venho com o camurça, ó. A gente separa. Aí, a pontinha faz uma curvinha e fica preta. Certo? Agora, a gente passa pra esse cabelinho, essa mecha aqui de trás. Vou começar por baixo também. Vou fazer só a pontinha aqui e o restante eu vou fazer como a gente fez lá do outro lado, tá? Vou preencher tudo de preto e depois eu venho com o camurça. Então, faço aqui a curvinha, ó. A pontinha. Vou preencher um pouquinho aqui dentro com o preto, ó. Pode deixar ela mais larguinha assim. E a gente vem com o camurça e faz a dobrinha, ó. A curva, né? Ó. Ó. Vamos lá, vou preencher aqui. Ela vem, gente, desenhada, tá? Todos os risquinhos aqui do cachinho. Eu uso nesse tipo de cabelo aqui mais como a direção, assim, do movimento do meu cabelo, tá? Mas se você quiser pintar mexinha por mexinha, aí tu pinte, tá? Tem aí no projeto. Bonitinho. Essa aqui, ela fica bem lá atrás, então, ela fica bem mais escura. Por isso, eu tô preenchendo tudo de preto. As outras da frente, a gente vai deixando o lugar que a gente vai colocar o camurça, sem preencher, né? E vai mesclando com o preto. Ó. Fiz isso. Tirei o excesso da tinta somente no pano. E agora eu venho, ó, iluminando, ó. Posso pegar daqui, puxar, ó. Aqui passa por cima, ó. Vou andar separando as mexinhas. Tirei o excesso de tinta e venho, ó. É só mesmo pra desbotar aqui o preto, tá? Vou dar uma consertada nessas lateraisinhas aqui. Prontinho. Se quiser separar as mexinhas, ó. Vem, marca onde vai separar. Tirei o excesso e venho, ó. Esfumando aqui. Vou pegar essa pontinha aqui embaixo. Ela começa daqui. Contorno aqui a blusinha dela. E a mexinha que eu tenho aqui em cima. Tirando. Tirei o excesso. Tirei. Tirei o excesso. Tirei o excesso. Tirei o excesso. Treiro. Tá rightechinha. Olha só, contornei a blusinha, aqui eu tenho o final dessa mecha de cima aqui, ó, contorno aqui por baixo com preto. Puxo o preto até onde eu quero e entro com um pouquinho do camurça, como essa mecha que ela está aqui embaixo, ela não fica muito clara, tá? Ela fica com a mechinha mais escura, vou entrar aqui com o camurça e depois eu venho com o preto, se precisar. Tchau. 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 Ó, bem aqui escondidinho nós temos um brinco, tá? Um pontinho de um brinco, é esse círculo que a gente tem aqui mais escondido, tá? Aí eu preenchi aqui com preto, ó, contornando o brinco dela, ó, e o rostinho. Separei já essa mecha aqui dessa daqui. Olha só. Vou preencher essa pontinha aqui que tá bem estranha. Depois com o filete eu faço o acabamento dessas pontinhas aqui, eu acho que mais cheinha assim, ó, fica mais bonitinho, né? Depois eu só venho com o filete e faço as voltinhas aqui que tinha. Vou vir com o pincel de número 2, o palha, vou preencher o brinco dela aqui. Um pouquinho do amarelo ouro, se você quiser ele mais perolado, você pode usar o camurça. Como eu vou estar utilizando o camurça aqui no cabelo dela, é... Optei pelo amarelo, tá? Pra destacar. E dou uma esfumadinha aqui. Venho com o pincel de número 6 e nós vamos trabalhar esse cacho aqui. Vou começar aqui por baixo, ó, com preto. Entro com o camurça. Essa é uma mecha que fica, né, mais iluminada. Um cacho, né? Que ele está bem destacado, gente. Ele está por cima deste e em cima desse, né? Não tem nada aqui na frente dele, a não ser essa parte do cabelo ali em cima que a gente vai escurecer um pouquinho. Mas então ela fica bem mais clara, tá? Deu uma desbotada aqui embaixo, ó. E esse acabamento a gente faz depois com o filete. Deixa eu só preencher essa trama aqui de preto. Que eu tô vendo uns pontinhos brancos aqui. E quando a gente trabalha com preto, a gente tem que preencher bem a trama do tecido. Porque senão vai ficar esses pontinhos brancos, né? O vazado do pano que não foi preenchido. Ele aparece bem, bem, tá? Então, pode usar o preto aí. Senão vai ficar aparecendo aqui que você colocou pouca tinta. Ó, fiz a pontinha aqui, que é um pouquinho mais, né, chatinha de fazer. E agora a gente vai subindo pra cima. Como eu disse, eu vou seguir esses riscos aqui só mesmo pra ter uma direção do movimento do meu cacho aqui, tá? Eu vou colocando, ó, preto. Pra onde eu quero, ó, mais bem aqui embaixo. Porque o camurça é mais um desbotado aqui, o brilho, né, do nosso cabelo. Trazendo aquele cabelo preto, mais natural. Que tem aquele cabelo bem pretinho, aquele preto azulado, né? Isso daqui é um preto mais queimado do sol. Ultimamente ela não tá tendo muito cuidado, assim, pra hidratar o cabelo dela, pra cuidar. Precisa de uma tinta. Olha, assim você vai destacando, ó, a sua mecha uma da outra. Ó, só me com o pincel em pé, puxando aqui o camurça pra cima do preto, vai destacando. Vamos subir um pouquinho mais aqui pra cima. Vou entrar aqui com o preto, ó. Fazendo esse movimento, ó. Vou entrar mais um pouquinho aqui no meio. E venho com o camurça. E venho com o camurça. Vamos lá. Amém. Amém. Ó, aqui, ó, sai de trás do rosto dela, tá? Então, eu vou vir com o preto, ó, e vai ficar essa pontinha aqui bem mais escura, ó, e pra cá eu vou entrar com o camorço. Amém. 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 Essa parte aqui, ó, que esse cabelo passa, né, por cima aqui da mecha, então já venho com o preto. Tchau. E prontinho, agora vamos pintar, né, essa parte aqui de baixo pra gente subir pro rostinho dela. Ó, eu venho com o meu pincel de número 4, minha cor palha, vou vir aqui, ó, por baixo da mãozinha dela, vou preencher com palha. Aqui entre o dedinho dela tem um pedacinho também, ó. Fiz com palha, venho com castanho claro, é uma região assim que vai ficar mais escura, né, temos a sombra da mãozinha, a sombra do laço. Ó. Ó, venho com palha. Tô usando aqui, gente, o pincel de número 4, tá? Ó, venho com palha. Olha só, preenchi tudo aqui com palha, ó, contornei bem o lacinho, o cabelo, a mãozinha dela. Venho com castanho claro, a gente vai começar a sombrear. Vou começar aqui por cima, ó. 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 E por baixo, né, da cabeça dela. Marcando essa sombra aqui. Ó. 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 Vou sombreando aqui, ó, os dedinhos dela por baixo, com a pontinha do pincel. Ó, os dedinhos dela por baixo, com a pontinha do pincel. Ó, pintei aqui. Aqui eu vou descer agora pra esse braço. Vou usar meu pincel de número seis. Venho com palha e vou preencher, tá? Contornando aqui a manguinha dela, ó. Vou preencher esse bracinho até a parte de baixo. Eu só preenchei. Venho com o castanho claro. Vou preencher o castanho claro. Amém. E aqui na parte de baixo, ó, eu passo e subo pra cima. Uma ideia pra você fazer essa sombra aqui, é se você já tiver sua saia pronta, você põe ela aqui em cima, vê certinho onde ela vai pegar, aí tu coloca essa sombra, pra fazer aquela sombra como se estivesse saindo de trás da saia, né, porque esse braço aqui fica por trás da saia. Por isso, gente, não temos a mãozinha aqui na parte de baixo, tá? Uma vez comentaram que não fazia sentido pintar a boneca sem mão. Ela está sem mão porque a nossa saia vai pegar aqui e possivelmente ela vai pegar em cima, né, do bracinho. Por isso, né, acho que não faz sentido pintar uma coisa que vai ficar escondido, né, senão a gente tinha que pintar as pernas dela, a calcinha dela, não tem muita lógica. Mas nós temos bonequinhas que tem as mãozinhas, né, que fica mais levantadinha e coloca a mãozinha, como é esse caso aqui, que a mãozinha fica visível, então tem a mãozinha ali, tá, ó, fiz aqui o sombreado do bracinho. Agora eu vou vir com o meu pincel aqui de número 8, pra gente estar pintando a blusinha dela. Vou vir com o verde bebê, vou fazer o preenchimento de toda essa regiãozinha aqui, tá? Contorno o lacinho, o cabelinho dela aqui, aqui, ó, tá? Vamos contornar tudo bonitinho aqui e preencher. Olha só, preenchi com o verde bebê. Vou vir com a esquinha do verde grama e vou começar a assombrar aqui. Se você não tiver o verde grama, você pode usar uma esquinha do verde oliva também, tá? Aqui, ó, sombreio por baixo da manguinha dela, uma região que fica bem marcada, ó. Gente, o verde grama que eu tô colocando aqui, eu tô pegando só com a pontinha do pincel. Pouquinha tinta, o verde grama é uma cor bem mais forte do que o verde bebê, tá? Mas pra que eu consiga atingir uma tonalidade mais próxima ali do meu verde água, da saia, eu optei por essas duas cores. Tá vendo, ó, mesclo bem aqui. Passa bastante o pincel em movimentos circulares, que é pra misturar bem. Aqui. Vou vir, ó, pouquinho de tinta. Aqui embaixo. Dá uma subitinha aqui e desço. Pra gente marcar o volume dos seios dela aqui. Aqui. Aqui eu vou usar até um pouquinho do meu pituá seco. Ó, pra unir mais aqui essas cores. Eu acho que ficou uma tonalidade bem, ó, bem próxima, tá? Bem próxima mesmo. Eu gostei. Volto aqui com um pouquinho do verde bebê. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. O branco, depois que seca, ele dá, né, uma clareada. Mas eu vou dar um pouquinho mais de volume aqui. Com o branco. Vou vir com o meu pincel de número 4, o rosa chá. E nós vamos estar preenchendo aqui. 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 A pontinha eu deixei sem preencher. Porque nela eu vou preencher, ó, com o rosa bebê. Venho com o rosa. O rosa que é esse aqui, rosa escuro. E vou sombrear. Vem com o meu verde bebê. E nós vamos estar preenchendo, tá? Essa outra parte aqui da manguinha. Contornando aqui o cabelinho dela, ó. Tchau. 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 Preenchi com o verde bebê. A gente vem com uma esquinha do verde grama e a gente começa a sombrear. Por baixo aqui do laço, por baixo do meu cabelinho. Coloquei, tiro o excesso no paninho e espalho, ó. A sombreana aqui por baixo do cabelo dela. A dobrinha que temos aqui na blusinha. Passo e dou uma puxadinha pra cima. Ó, aqui na blusa dela, tá? Por baixo da manguinha, eu vou reforçar um pouquinho mais do verde grama. Pra destacar minha manguinha aqui em cima. Olha só que coisa mais linda que tá ficando. Vou vir aqui com o branco, limpo o pincel. Venho com uma esquinha do branco. Dou uma iluminadinha aqui. E... E... Ó, aqui a dobrinha do braço, dobrinha do braço. Então, um pouquinho mais pra cima da dobrinha, nós temos essa manguinha, tá? A princípio, eu ia pintar aqui tudo o bracinho dela até aqui em cima. Só que nós temos essa manguinha aqui. O que que eu vou fazer? Nós vamos projetar, tem uma manchadinha aqui no cabelo dela, não sei como, de rosa. Ó, vou vir com rosa escuro, tá? Tá bem escuro aqui, tá bem escondido, então a gente vai colocar mais ou menos aqui. Tá? Esse detalhezinho aqui, ó. Fiquei aqui. Certo? Venho com verde grama aqui, tá no cabelinho dela, ó. Tá? Como se fosse a outra manguinha aqui, certo? Vamos vir com rosa chá. Vou preencher esse detalhe, tá meio verde, da blusinha dela. Rosa escuro, nós vamos sombrear por baixo do laço, vai ficar bem mais escuro. Nós temos aqui o cabelo também, a gente também vai sombrear. Então, fica mais escuro ali. Posso vir com a esquina do branco, só dar uma iluminadinha bem no meio. Vamos pintar o nosso lacinho. O nosso laço eu vou preencher esse lado de cá com rosa chá. O nosso laço eu vou preencher esse lado de cá com rosa chá. Contorna aqui o dedo dela. Tô usando aqui o pincel número 4, tá? Ó, preenchi com rosa chá. A gente vai vir com rosa escuro, próxima aqui do nozinho e vou escurecer aqui puxando pra cima. Vou vir com rosa escuro nessa dobrinha entrada pra dentro, ó. A gente coloca um pouquinho aqui e puxa, ó. Pra baixo. Ó, coloca um pouquinho aqui e puxa, ó, pra baixo. Do outro lado. Já vamos sombriando aqui o dedinho dela. Puxo pra baixo. Aqui pegou um pouquinho, mas não tem problema. Tá? Essa é a sombra do nosso lacinho. Vou reforçar mais um pouquinho. E olha só. Vou reforçar também aqui próximo do nozinho, ó. Puxo pra cima. Agora a gente vem com rosa bebê. Nas pontinhas, ó. Ó. Aqui, ó, vamos lá. Bom, vamos lá. Não, aqui. Vamos lá. Aqui. situation. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos pintar o outro lado, vou preencher com rosa chá. Rosa chá? Rosa chá. E sempre que eu vou pintar alguma coisa com a tinta rosa chá, que eu vou combinar com a minha linha rosa bebê, eu acabo misturando as coisas, gente. Rosa chá, eu acabo falando rosa bebê porque eu tô pensando na saia, né? E a linha que é dessa cor é rosa bebê, da princesa moda que eu uso, né? Aí às vezes eu confundo rosa bebê com rosa chá na tinta, tá? Mas esse aqui é o rosa chá, o rosa bebê é o mais clarinho. Preencho. Aqui eu tenho o cabelo, ó, o contorno. Rosa escuro. Tem uma dobrinha aqui. Por trás aqui do cabelo, ó, o rosa escuro. Rosa bebê. Rosa bebê. E aí Obrigado. O rosa bebê, gente, como vocês podem ver, ele vai secando e ele apaga, tá? Mas depois eu vou estar vindo, iluminando um pouquinho com o branco. Ó, e próximo aqui é o meu nozinho. Coloco um pouquinho do meu rosa escuro. Dá uma puxadinha pra cima. Vou preencher aqui o meu nozinho com o rosa chá. Venho com o rosa escuro, ó. Sogo um pouquinho pra cima. Passo na parte de cima, desço um pouquinho pra baixo. E no meio, um pouquinho do rosa bebê. Vou vir aqui, próximo do nozinho, no laço, ó. E reforço um pouquinho do rosa escuro. E no nozinho com o rosa bebê. Vou vir com uma isquinha do branco. Tá? 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 Obrigado. Obrigado. Aqui, ó, bem a mãozinha dela. Aqui, ó, bem a mãozinha dela. E já puxo, ó. E o preto terminei de preencher aqui. E o preto terminei de preencher aqui. E o preto terminei de preencher aqui. E vou começar a subir, ó. Vem com o preto, separando, né, as mexinhas. E eu vou entrar com o camurça. Oi, mãe. Oi, amor. Mãe, você acordou? Uhum. Ode ali do outro lado, vem cá dar um cheiro na mãe. E aí, vai. Olha, mãe, você tirou a primeira gaveta. Uhum. Ó, fiz aqui essa parte da pontinha e vou subindo pra cima. Vou dar uma clareada nessa mexe, porque ela fica, né, bem cá na frente, então ela fica um pouco mais clara. Ó, vou vindo com o preto, com o camurça. E a gente vai trabalhando com as duas cores. E no fim, quase que não vai ficar preto esse cabelo, né, meu povo? Mas vai ficar bonito. E aí, vai ficar bonito. E aí, vai ficar bonito. E aí, vai ficar bonito. Vamos lá. Essa mecha aqui, meus amores, o que que acontece? Chegou aqui, ó, ela veio descendo, chegou no ombro, ela dobra, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, senão vocês vão perder o negócio. Ela dobra, então até aqui, o brilho eu fui colocando pra baixo, daqui pra lá o brilho eu coloco pra cima, tá? Daqui do ombro pra lá, tá? Ela veio lá de trás, passou pelo ombro, então fez aquela dobra aqui. Já vou contornar aqui, ó, o rostinho dela. Já entra aqui com o camurça. O urso. 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 Vou dar uma ajeitadinha. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou dar uma ajeitadinha. Vou dar uma ajeitadinha. Vou dar uma ajeitadinha. Pronto. Agora a gente vai pintar esse braço dela, né? Pra gente subir aqui pro rostinho. Pronto. Pronto.